Logo em carnaval BH, carnaval da nossa BH, o último bloco foi pra lá, Jesus Cristo. Ele tem que estar aqui pro meu lado. Isso aí, estão preparados, ensaiamos muito. A comunidade fez um resgate, na verdade a gente está trazendo um aflito que foi fundado em 1965. Estamos trazendo de volta pra avenida, depois de dois anos de ausência. Por isso a gente está na raça mesmo, eu re-regumento a ressurreição do aflito da Chita pra seguir esse carnaval maravilhoso de BH. Resgata as cores amarelo e preto. Sim, sim. Resgata, está na barba, está na bateria, está tudo isso e hoje a gente vai exaltar. O seu cabelo não nega, o seu balançado me faz delirar. Negra, o seu cabelo não prega, o seu balançado me faz delirar. Oia aia! Abre cabeça do samba! Pode cada mão pegar, cada mão da bolsa, B.H. Roda isso. O seu alçado de prazerá, O seu alçado de prazerá, O seu alçado de prazerá, A minha decisão, Os amigos devem salvar, Sua arte e a sua cultura, Seus consomem as mãos de prazerá. O seu alçado de prazerá, O seu alçado de prazerá, A minha decisão, Os amigos devem salvar, Sua arte e a sua cultura, D E esses coros de prazerá, O seu alçado 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 de prazerá, . . . Obrigado.